Desde sábado, algumas clínicas particulares de tubarão já estão vacinando contra a gripe A. Este ano, elas se estruturaram melhor, além de ter que obedecer as normas de vistorias específicas. Doutora Dilson, que é pneumologista, explica que a vacina antigripal previne uma série de complicações respiratórias. Através da gripe, nós temos o início, as pneumonia, as sinusites, os agravamentos de bronquites, os agravamentos de D.P.O.C. E mesmo as pessoas que não têm nenhuma dessas doenças, através da gripe, elas podem adquirir uma pneumonia grave. Ou podem desenvolver um processo de bronquite, às vezes com sequelas. Entrando o uso da vacina, a gente previne uma série de patologias sérias que podem levar, inclusive, com risco de vida. Segundo o pneumologista, este ano foi adquirido uma quantidade de vacinas para não faltar. A clínica está preparada para atender os clientes dentro das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Bem, a clínica provida, devido a grande procura que teve ano passado, a dificuldade, inclusive, de atender a todas as pessoas, este ano ela fez uma estrutura, ela se preparou com uma estrutura bem maior, uma equipe já formada e treinada de profissionais preparados para fazer e orientar as pessoas na realização da vacina. Só poucos locais são autorizados a fazer a vacina, exatamente por causa das normas que são muito rígidas. Temos que seguir essas normas para evitar as complicações da aplicação vacinal. Pode ocorrer erro, se não for seguido bem as normas, nós podemos ter problemas na aplicação. Mas aqui é toda a equipe treinada, vistoriada e preparada, um ambiente específico, totalmente elaborado, para realizar a vacina sem risco nenhum. A cada ano é preciso tomar uma nova dose da vacina, porque os vírus são mutantes. Uma simples agulhada imuniza contra os vírus influenza A, que são o H1N1 e H3N2, mais o influenza B. Só não pode fazer a vacina quem tem alergia à proteína do ovo, está com febre e em tratamento com antibiótico, ou quem fez outro tipo de vacina em menos de 15 dias.